O visitante ilustre que eu tenho ao meu lado é o chanceler da Namíbia, o chanceler Utoni Noyoma, vem de uma família de líderes ilustres, o pai dele, Sam Noyoma, é o pai da nação Namíbia, lutou pela independência. Namíbia é um país jovem, de 20 e poucos anos, aqui no Atlântico Sul. Eu sempre digo, no Rio de Janeiro, quando a gente olha para a África, está olhando para a Namíbia, é o país do outro lado do Atlântico, um parceiro que valorizamos muito na África, com o qual temos desenvolvido cooperação em várias frentes, além de desenvolvermos comércio, investimentos também, agora contribuindo para a busca de riqueza mineral, em particular energia fóssil. As nossas duas marinhas têm cooperado muito a um programa de treinamento que já alcança um número importante de oficiais dos dois países. O Brasil cooperou também no mapeamento da plataforma continental marítima da Namíbia, e é um exercício que aproximou também as duas marinhas. O ministro Nuioma esteve hoje com o ministro da Defesa, Celso Amorim. Foram examinadas outras áreas no campo da defesa, em que poderemos intensificar a nossa cooperação. Examinamos também formas de aproximar os setores privados. A Namíbia tem uma riqueza mineral extraordinária em cobre, em ouro, urânio, e há um interesse grande do meu colega, o Tony Nuioma, em estabelecer uma cooperação em agricultura. Ele deverá se encontrar com o ministro do desenvolvimento agrário para examinar uma agenda também de cooperação nessa área. Eu acho que mais e mais brasileiros deveriam descobrir a Namíbia, que é um país de paisagens belíssimas e muito diferentes daquelas que temos aqui no Brasil, além de ter todos os grandes animais africanos. Ele estava um dos cinco grandes... A Eliane fez uma cara de susto agora. Elefantes, girafas, rinocerontes, safáris, e é um país relativamente próximo, de modo que acho que vale a pena ser explorado também por essa razão. E apreciamos muito o diálogo político com o governo da Namíbia. Eu tinha estado em Vindhuk, a capital Namíbia, no ano passado, e já tinha me beneficiado das análises e perspectivas sempre muito lúcidas, muito equilibradas, do governo Namíbia e do meu colega Nuioma. E fizemos assim hoje também, conversamos um pouco sobre os desafios que representam as situações em Guiné-Bissau, no Mali, sobre a próxima cúpula da União Africana, a aproximação entre o Mercosul e a SADEC, que é o congênere do Mercosul no sul da África, e sobre a reativação da zona de paz e cooperação no Atlântico Sul, em que nossos dois países têm grande interesse preservar o Atlântico Sul como uma zona desnuclearizada, tanto a América Latina como a África, são zonas desnuclearizadas, livres de armas de destruição em massa, e é importante que nós desenvolvamos um diálogo e uma agenda de cooperação conjunta para valorizar esse status e e desenvolver também projetos que beneficiem as populações das duas margens do Atlântico. Teremos o grande prazer de dar as boas-vindas ao presidente Pohamba, da Namíbia para Rio+, e coordenamos um pouco posições, hoje, sobre Rio+, encontrei uma atitude de muita abertura parte do chanceler no IOMA, e isso aí nos encoraja a aprofundarmos esse diálogo que estabelecemos hoje através dos nossos embaixadores também. Vemos com grande satisfação o interesse da Namíbia em desenvolver uma maior capacidade no uso da língua portuguesa, a Namíbia fazendo parte de um agrupamento comercial que inclui dois países lusófonos, Angola e Moçambique, Angola é um país vizinho, e também Brasil sendo um país vizinho, acho que é assim que nós nos consideramos, estaremos trabalhando para que mais representantes do governo e também pessoas interessadas na Namíbia aprendam português, também não nos esqueçamos que é um lugar perto do Brasil onde brasileiros podem ir para aprender inglês ou estudar se beneficiando das áreas de excelência na Namíbia. Um pouco esse é o resumo da nossa conversa, eu passaria a palavra então ao meu colega e amigo, o Tony. Muito obrigado, meu caro colega, ministro Antônio Patriota, eu gostaria de lhe agradecer sinceramente pelo seu convite tão gentil que me foi feito e a minha delegação para visitar esse país tão bonito do Brasil. Eu e meu colega temos uma grande honra porque nós agradecemos as boas-vindas tão calorosas que nos foram dadas desde que chegamos neste país lindíssimo. Eu também gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer sinceramente as pessoas aí do governo do Brasil por todo o apoio irrestrito dado ao nosso tão jovem país como o ministro patriota disse, nós só temos 22 anos de existência e nós viemos aí de um grande regime brutal que é o Apartheid lá na África do Sul e nós temos recebido bastante apoio, estamos muito agradecidos, inclusive da organização regional e continental dando aí apoio irrestrito advindo do Brasil e logo depois da nossa independência nós estabelecemos relações diplomáticas amplas e irrestritas. Portanto, assim começamos as nossas cooperações, especificamente a cooperação naval no campo militar e com isso nós estamos buscando haver uma maneira de podermos aí ainda expandir esta cooperação e nós também temos uma cooperação em outras áreas. como é o caso do setor da agrícola, a Namíbia realmente deu um respaldo muito grande como candidato do Brasil para a FAO, Food and Agriculture Organization, organização para alimentos da ONU e por isso nós acreditamos que sem dúvida nós podemos nos beneficiar a partir dos seus grandes programas brasileiros, podemos, temos ali o Fome Zero, Combate à Fome e o Bolsa Família também. Fome Zero e Bolsa Família que são programas tão importantes para a África. Na Namíbia nós adotamos a política de um esquema verde, nós queremos nos tornar autossuficientes na produção de alimentos e é por isso que nós valoramos tanto esta cooperação no setor agrícola. Assim, nós também nos beneficiamos bastante e agradecemos sem dúvida o apoio do Brasil no nosso projeto de cooperação de fronteiras marítimas, especialmente com relação à delimitação das águas internacionais da nossa plataforma continental. Nós também somos membros ativos da cooperação Sul-Sul e estamos aí muito ativos inclusive nesse ramo e também damos apoio às opacas, à zona de paz de cooperação do Atlântico Sul. Queremos tornar essa zona uma zona de paz em que haja tantas oportunidades que possam então ser derivadas entre os dois países no sentido de ser esta uma zona livre de armas nucleares e damos o apoio aos países da América do Sul que defendem essa posição tão importante. Nós também gostaríamos de estabelecer ou criar uma maior cooperação na área de saúde porque nós temos um déficit nesse setor de saúde especialmente com relação à quantidade de médicos e enfermeiros. E também iniciamos um programa que tem a assistência de Portugal em que nós agora começamos a iniciar a capacitação de jovens namíbeos do nível secundário até o nível de universidade treinando-os na língua portuguesa e acreditamos que quando tenhamos mais alunos qualificados os falantes da língua portuguesa assim nós podemos fazê-los trabalhar em mais instituições especialmente no setor de saúde em toda a África e com isso a nossa cooperação é dinâmica ela se move rapidamente e também no sentido dos hidrocarbonos nós temos empresas que já estão lá na Namíbia funcionando a Petrobras é um exemplo que vai abrir um escritório lá em Vinduc e inclusive a HRT nós vamos começar rapidamente as perfurações e nós esperamos que com o Brasil já que o Brasil descubra assim algum petróleo e felizmente nós assim também vamos poder descobrir porque se o Brasil descobriu aqui podemos descobrir lá por causa da questão topográfica que é tão parecida entre os dois países e portanto existe aí uma possibilidade nós também damos bastante apoio à seleção brasileira de futebol nós sabemos que nós conhecemos o Pelé o Pelé vai sempre ser o nosso herói na região e é por isso que nós estamos aprendendo muito da sua diversidade aqui no Brasil e assim nós podemos trabalhar juntos no sentido de melhorar as condições de vida da nossa população na Namíbia mas sem dúvida aqui também no Brasil a cooperação Sul-Sul é muito importante e é por isso que nós estamos aí dando a maior relevância para a cooperação Sul-Sul muito obrigado a todos e muito obrigado mais uma vez por nos permitir essa oportunidade de falar a todos Boa tarde eu queria fazer uma pergunta direcionada aos dois eu gostaria de saber se é possível detalhar um pouco mais como essa parceria militar e defesa Sul-Sul que existe entre Brasil e Namíbia e como seria possível ampliar essa parceria e quais outros países poderiam também estar envolvidos e eu gostaria de aproveitar e fazer uma outra pergunta ao nosso chanceler é com relação a Bolívia eu gostaria de saber se houve algum avanço com relação ao pedido de asilo do senador boliviano e também se houve algum tipo de contato por parte do governo boliviano ao governo brasileiro sim a cooperação entre a Namíbia e o Brasil a cooperação naval assim é um dos grandes problemas dos grandes programas muito mais desenvolvidos que nós temos nós já conseguimos capacitar mais de 600 oficiais cadetes da Marinha e essa cooperação se estende com a troca o intercâmbio de tecnologia militar e especialmente com relação ao patrulhamento de nossas águas assim como na prevenção da pirataria também do contrabando inclusive a questão da do que nós chamamos zona econômica então esses navios lá colocados tem um papel importantíssimo como vocês sabem a Namíbia é um país muito rico nessa questão de pesca e nós já experimentamos o fato de que as pessoas adivinham aí para roubar o nosso peixe digamos assim mas agora com a assistência do Brasil eu acredito que nós conseguimos resolver essa questão já prendemos alguns desses navios e agora podemos dizer que a pesca permanece os nossos estoques de pesca permanecem conosco estão protegidos e agora nós sabemos que temos aí a pesca sustentável de sentido que não terminamos com esse recurso tão importante nós vamos preservar para futuras gerações então especialmente essa é a área de foco principal onde há grande cooperação estamos muito orgulhosos com esse programa obrigado lembrar também que mais de 600 oficiais da marinha namibiana foram treinados no Brasil incluindo todos os postos de comando das forças navais da Namíbia faz com que muitos oficiais namíbios falem português português do Brasil e é um é uma cooperação que nós queremos continuar inclusive examinando se podemos expandir para outras áreas de força aérea por exemplo sobre a situação do senador boliviano sim nós estamos em contato com as autoridades bolivianas eu falei com o meu homólogo o chanceler David Chockewanka e continuamos examinando a questão à luz da convenção de Caracas sobre o direito de asilo muito obrigado eu ia fazer uma pergunta mas agora eu vou ter que fazer duas porque eu queria só insistir é com relação à zona de paz que ela perguntou se existe porque também sou leiga nisso se existe possibilidade de expandir essa parceria envolver outros países para a composição dessa zona de paz desarmamento economicamente falando porque o Atlântico Sul é o Atlântico Sul queria só saber se existe acho que há duas coisas aqui que a gente não deve confundir uma é a cooperação bilateral entre a Marinha Brasileira e a Marinha da Namíbia que já se beneficia de um programa que beneficiou eu comentei 600 oficiais já dura algum tempo também se refletiu nesse mapeamento da costa a outra é a zona de paz e cooperação no Atlântico Sul que é uma iniciativa plurilateral inclusive nós a levamos também ao âmbito das Nações Unidas e que aí envolve do lado sul-americano Brasil Uruguai Argentina e do lado africano atualmente todos os países do Senegal até África do Sul e esse mecanismo é que foi criado nos anos 80 anos 80 fim dos anos 80 mas nos últimos anos foi um pouco desativado então a gente está querendo reativá-lo e o governo uruguaio concordou em sediar em setembro uma reunião ministerial de todos esses países do Atlântico Sul eu queria primeiro perguntar ao senhor se o senhor manteve mais contatos sobre Síria conversou com encarregado de negócios se tem alguma novidade eu não vou perguntar se sua posição mudou porque não deve porque de ontem para hoje mas se teve alguma evolução em termos de contatos queria aproveitar o ministro da Namíbia que é um país do Sudáfio eu queria saber a impressão que vocês estão vendo em relação ao que está acontecendo na Síria como é que o senhor vê essa questão da expulsão dos embaixadores ou seja a minha pergunta é sobre Síria para os dois obrigado bom brevemente o que eu posso acrescentar é que sim estamos permanentemente em contato com a embaixada em Damasco que por sua vez está em contato com os observadores militares desdobrados lá na Síria e acompanham os últimos desenvolvimentos na área política também a missão do ex-secretário-geral enviado especial a Kofi Annan eu acompanho o assunto também com outros colegas com a nossa missão em Nova Iorque e até para te dar um elemento a mais eu conversei um bom tempo ontem com o ministro Celso Amorim ministro da Defesa porque ele obviamente também tem um interesse grande na situação dos nossos militares lá desdobrados na Síria muito obrigado por sua pergunta acredito que com relação à Síria a Namíbia apoia o plano de paz da ONU para a Síria e damos apoio sim às decisões do secretariado-geral também ao ex-secretário-geral Kofi Annan esperamos que os esforços deles sejam sim bem respaldados nós queremos ver uma resolução pacífica do conflito interno que atualmente ocorre na Síria muito obrigado mesmo obrigado 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 obrigado